É a hora de querer, o amor de Deus, o que é que eu sou, daquele maldito ao tempo, até hoje, só você. Eu sei que o do quarto de mão é você, só eu, este medo terrível de amar outra vez. Eu sei que o do quarto de mão é você, só eu, este medo terrível de amar outra vez. Eu sei que o do quarto de mão é você, só eu, este medo terrível de amar outra vez. Eu sei que o do quarto de mão é você, só eu, este medo terrível de amar outra vez. Eu sei que o do quarto de mão é você, só eu, este medo terrível de amar outra vez.